Eu não tô indo assim, eu vou cortar esse arredondinho de lá, né, proíso. Tem uns dois, dois, três semanas que eu cortei, mas eu vou cortar logo, não sei como é que eu vou ouvir, não é que eu vou ouvir. Tá quanto tempo lá que tu tá? A última vez que eu vim aqui foi em Jandeiro, eu vim agora pro feriado do ano, mas eu já tô voltando. Eu nem vim essa semana pra cá, mas teve feriadão, ele primeiro chegou de viagem aí. Tá aí ou não, foi ou não? Tá aí, tá aí no condomínio. No condomínio. Tá na casa da minha avó. Aí, bicho, quando vem meus primos pra cá, a gente... Mas aqui no condomínio fica vários, tem vários parentes aqui, não? Tem, tem. Que moram em apartamentos diferentes, né? Só de apartamento da minha família aí eu tenho uns... Três, quatro, seis, sete apartamentos. Não é questão. Sete famílias da minha família que moram aí. Eu tô por causa da minha avó, pra ela não ficar só e tal. Eu morava ali no Blackmon, em frente ao... Sabe o Mecânico do Miguel? Mecânico do Miguel? Aham. Eu mostrei a gente pra Avenida. Que... Na Avenida 1? Do Blackmon? Perto ali da... Deixa eu ver aqui. Sabe o JJ? JJ... Não, não tem a Vila Padre Xavier? Não, não vou lembrar pela Vila. Não, não. Fica daquela coisa de auto-peça, de bicicleta. Isso, não tem a Helio Peças ali? Isso, é o Pé. Na descida, mais pra cá, tem dois mecânicas. Pegando pra cá. Não, tem aqui a Helio Peças na esquina, né? Aí tu desce aqui, não entra pra quem vai pra SFTO. Pra academia. Na Avenida mesmo, na descida aqui tem dois mecânicas. Cadê a Malaria, Vitória? Sim. Do lado tem duas mecânicas, aqui tem três mecânicas. A família passou o tempo morando ali, acho que uns 20 anos. Ou mais. Aí venderam lá? Não, alugaram lá o ponto lá. Aqui é só um trabalho, trabalho não para, né? Não, não é só um trabalho, não é só um trabalho, não é só um trabalho do lado aqui, hein? Estou trabalhando aqui. Estou esperando uma remoção lá pra sair da cidade lá, pra ir pra uma cidade melhor. Uma mais próxima daqui, é? Não, fica mais longe. Só que a cidade é maior, né? Tu acha lá meio parado, né? A cidade pequena, né? Tudo, meu irmão. Todo dia é um domingo lá. A ideia pra mulher, a gente lá. Eu acredito aí, meu senhor. Na outra cidade lá, dá pra morar tranquilo. É do tamanho de imperatriz, pô, a cidade. Aí eu grano, cara. A ideia é maior. Só que tudo ficaram lá também, aluguel. E tudo longe. Nessa aqui do Tec, aluguel ou não? O cara não fala a verdade, eu nem moro lá. Eu moro em imperatriz. Ah, porque tu mora próximo, né? Aham. Só que aí quando eu trabalho, esse cara trabalha 7 dias, fogo 7, aí foda porque não dá pro cara criar rotina de nada. Vai passar 7 dias parado, só trabalhando. E 7 dias parado, só doando, fogo, né? 7 por 7, né, senhor? 7 por 7. O 7 era pra ser 2 por 6, mas nunca vai ter efetivo o suficiente. A galera não abre o concurso, né, senhor? Não abre. Na verdade, eles até que abriram, pô. Mas como o Pará é muito grande, o negócio é que eles não abrem o concurso pra votar a gente o suficiente. É a quantidade certa, né? Aham. Porque lá no Pará, querendo ou não, é praticamente certo de 4, 4 anos de ter concurso pra polícia lá. A última do que teve, da militar, foi a... Foi ano passado, ano retrasado. Em 2000 e... Agora aqui já tá... Tem um tempo, né, que teve. Aqui, cara, a última que foi em 2018. 2023 já. Em 2023 eu acho que esse que estão cometendo de botar, vai ser só lá pra 2024, 2025. O que vamos fazer aqui, né? Aí tu bota aí 2024, 2025. Curso de formação lá pra... Eu boto aqui em 2026. Entendeu? É que o cara tomou a força lá pra 2027, pô. Pra começar a trabalhar. Igual fizeram com o último aí da polícia civil. Fizeram o concurso em 2018. Agora que eles estão começando a chamar o pessoal, pô. Chamou uma galerinha, poucas pessoas. E agora que eles estão começando a chamar o restante. Tu fez a data civil daqui? Não, não. Não tinha saído da faculdade ainda, não. O menos é que é que paga pouco. Ou a polícia, né, senhor? Paga pouco demais. No Nordeste, a polícia paga muito, né? Um soldado tem quanto, tu acha? Cara, o soldado aqui tá tirando o líquido mesmo. Agora bota aí uns... Estourando. R$4.500,00. Mas dá mais. Aqui tem um risco também, né? Não, mas tá pouco, pô. Lá no Pará eles pagam pro soldado numa faixa de R$5.500,00, quase R$6.000,00. É a mil. E é Pará, pô. E é Pará, mas remoso. E é lá, é mais remoso. É remoso que... Porque tem muito negócio da madeira, né, senhor? Tem a madeira. As terra lá dos galinhos. Tem muito galinho também que é que é planar livre. O foda de lá não é isso. O foda de lá é a... É questão de invasão de terra, meu irmão. Dá muito problema, né? É invasão de terra e assalto a banho. Lá é só o que tem. E a Patrônia, os vídeos desses que teve agora aí, né? No Rato Grosso, não foi? É nesse estilo lá, pô. Nesse estilo, né, senhor? É nesse estilo. Ano passado, em dezembro, a gente teve um assalto lá em... Foi com a Metanó. Eu acho que foi em... Obreu branco. É nesse estilo aí, pô. E eles vão lá na delegacia, né, senhor? Isso. Ficam... Metralham na delegacia, no destacamento da PM, que é pros caras não saírem. E como que agora sai? Sai a pé, hein? Os caras de 0,50. A polícia, no máximo, pega ali umas 5,5 mil. Isso, uma bicha daquela... Passa uma parede assim, tranquila. Passa um ponto, né, tá? Passa até duas, três. Acredito também, senhor. Numa das caras de delegacia, o cara vai abaixar. É só abaixar, esperando passar, pô. Não vai delirar. Como é que o cara, ainda mais no interior pequeno, que no máximo o cara vai ter uma 12. No máximo, né, senhor? Uma 12, que é uma arma de tiro simples. Que dá um tiro, tem que iniciar ela de novo. Entendeu? Eu sei. Ainda mais que o Nelmar não precisa. Aí, quem é que vai querer dar uma de herói? Não vai, né? Olha isso ali, olha. Diz que ele tinha dinheiro, né? Não vai querer. Teve um hoje, pô. Acho que foi em Rondônia. Já teve outro? Mas não foi a banca. Os caras assaltaram os garimpeiros lá. É que vai comprar um dos garimpeiros. É que os caras assaltaram o marro. Foi pro aeroporto. Agora só as pepitas. Pepita é um quilo de ouro. Um milhão de reais em ouro, na verdade. Rapaz, os caras parecem bem treinados, né, senhor? Crime organizado, pô. Você com certeza faz curso de tiro, um monte de coisa, né? Sim, faz. Tem uma galera que vai pra Colômbia ter que fazer treinamento. Já pegaram ali? Já pegou um cara ali como refém. Já é uma bolsa, né? Aham. É que é só ouro. Só ouro, pô. E se foi agora, 10? Foi de manhã, pô. É, pô. Foi mesmo, né? Pô, hoje eu geria 10, né? É, agora você foi na mãe que eles roubaram. Sem muito esforço. Alguém passou a informação, né? Pô, então... Não acharam... Um cara desses, eles acharam esses caras, né, senhor? Com certeza passaram a informação. Já. E, pô, eles roubam os carros, depois botam uma outra placa, né? Bicho, isso daí... Tudo bem? Já tem alguém, não sei se tem alguma coisa esperando. Ele já tem um esquema tudo preparado, já. Esses caras são foda. Mas também é dar o... Como é? É dar ou levar, né? Aham. E aqueles caras lá... Eles mataram quando tiveram a matar policial, não chegaram? Porque eles metralharam um carro? Da... 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 Isso. Não, eu acho que não. Que tinha um carro que eles... Pelo menos lá no... No assalto lá, na hora lá, eles não fizeram. Geralmente, eles... Eles não costumam fazer isso, não. Não, mas esse... Esse assalto, pô, não foi depois. Quando ele já tava na... Não fugindo. Aí tinha uma... Era a brisa aleatória da... 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 Aí eles metralharam. Isso aí eles devem ter matado. Matado, né? Porque... É tipo assim, é tipo assim. É tipo uma... Sem... Sem... É dois, só. Cada um ano a gente se der essa cara aqui com a polícia, cara. Eles vêm. Força tática. Ué, hein? Com certeza. Eles pegam, pô. Serra, hein? A polícia perde, não perde? Não. Eles não perdem, hein, pô. Porque se eles não fizessem, a polícia pegar. Bicho, quando é chamado tático ou operacional, pode ter certeza. Os caras perdem. Não, tu fala... Os caras perdem os policiais preparados? É, perdem. Porque eles também preparados, né? Eles perdem. Numa ação dessa, só de ser surpresa, né? Ser surpreendido. Tá, velho. Teve um... Aí foi a polícia convencional e tal, tudo mais. Eles conseguiram fugir e ainda mataram policial. Só que aí, quando foi o tático, meu irmão. O que isso não é essa? Demorou dois dias. Eu acho que eu vi o que já sabe dessa história. Com sargento foi que mataram? Com sargento, sargento de Ira. Já era conhecido, né, ser sargento? Já era conhecido lá no Rio de Janeiro. Com a diferença do tempo, que o cara só assinava o papel para ele dar uma polícia. Meu tio, meu tio, é carteiro do tempo que a gente precisava nem do fundamental. Era só chegar, saia do exército e ia. Ele disse que ele... Teve um cara que foi chamar ele para levar a polícia. Só que o pai dele não aceitou. Não, meu filho, tem um correio mesmo. Era só assinar o nome, antigamente. Só que ganhava ruim demais. Mas ele foi para a polícia? Foi não. Porque ele armava no correio. Porque ele se arrepende, hein? Porque ele se arrepende. Eu ia estar aposentado e ganhando uns 20 mil por mês. Tranquilo. Aí se aposentou com o carteiro. Não ganha, eu acho que, de um, dois contos. Se aposentando, pede o salário, o cara não faz mais hora. O cara não faz mais hora. O portador de time pra São Luiz, só pra passar mal, meu irmão. Tu também ficou ruim, São? Pai, gostou. É uma galera, pô. Estou com o corpo todo dolorido. É uma galera, pô. Tu tá vomitando também? Hã? Tá vomitando? Só com essa de vômito. Desde ontem. E, pô, isso é virose, pô. Eu peguei com... Tá com... Duas semanas, que eu não tô malhando. Eu tava fazendo a terceira semana e mais lá, eu tô bom, entendeu? Aham. Eu fiquei três dias ruim, pô. Aí eu peguei, meu filho pegou. Sabe o que é, pô? A galera, é a água, pô. Eu acho que deve ser essa porra. A água tá contaminada. Até as mineraus tão contaminadas. Deve ser essa porra. É só o estômago. Pô, que é uma galera, pô. Tu é doido, é ruim demais, só. É aquela coisa de infecção mesmo, estomacal. Porque é um estômago ruim. É aquela dor no corpo. Aí, tipo assim, o cara já tá ruim, pô. Aí vai depender também o que o cara vai comer, né? Aham. Entendeu? Aí, tipo, eu bebi. Eu me lembro, eu fico ruim, eu bebi uma cerveja com muito que é bebida. Aham. E o menino aqui, ó, o Tom, já disse que ele comeu uma maionese. Aí tu já tá só sentindo ou tu comeu alguma coisa? Não, eu comi nada não, pô. Olha, isso foi a água, pô, também, hein? Meu filho e minha mulher também, tudo de empregado, pô. Eu tô aqui desde sexta-feira. Pô, é foda, né, só. É dúvida. Não, o cara já tem que voltar amanhã, pô. Já tem que tá, não pode nem botar testado, né, Sam? Não posso nada, porque tem só eu pra tirar o serviço acima, né? E se tu não tirar, o cara fica, o que tá lá, é, direto? O cara fica, pô. Ele não pode sair. Não pode sair, mas ele ia ficar 15 dias direto. Aí seria sacanagem com ele. Mas também ele já liga pro espetor, né, o cara desses? Não, até que não, porque ele é parceiro, pô. Hum, ele é parceiro. E tem uns caras que é... Não, tem uns que são filhos da mãe, pô. Já falei com... Já tirei o quebrou uma bronca pra ele lá, ele precisava viajar. Ele tiraria de boa, mas o negócio é que eu esqueci e ficaria sugado demais pra ele. E ele tem casado do cara? Não, não. Pai, ele era. Na polícia, lá com a mulher, né? Tá danado. Pai, bicho, ele tá... Tá, porque ele tá pegando a mulher só longe. Só de longe? Só de longe. Ele mora numa cidade, trabalha em outra e vai atrás de mulher em outra. Pra ter noção, acho que tá com... De um mês que ele paga o aluguel da casa, Se ele passa sete dias, é muito. Na casa que ele mora. É, só viajar, ela traga um velho. Ele tem um carrinho na moto? Tem um carro, uma cabelha, gente. Não, tem só na mão, hein, uma alugada. Porque o cara com o carro ainda facilita. Facilita porque o cara não gasta muito. Facilita, hein? E o cara vai em duas, três rápido. E isso, quer tirar pouco, médio? Tira pouco. Quer dizer, tira aí a quantidade que tu achar que ficou, vai ficar bacana. Fazer uns vídeos com essas produtos ali, isso. Botando as páginas de venda. O custo da lá. Como é que tá o custo? Na verdade isso tá bom, né? Fique vendendo uns por mês. Aqui é melhor para o cara ganhar dinheiro com o custo de cabelo do que ir lá para o sudeste. Do lado do Pará? Não, do lado do Rio de Janeiro, pô. Por que tu acha? Tava lá em Imperatriz, cortei cabelo com o cara lá e ele veio embora de lá, pô. Agora pra trabalhar aqui? Trabalho lá em Imperatriz. Comprou uma barbearia lá, pegou a luva. Tá bom. Já tá lá, saiu do Rio. Quanto é que o custo é lá? É esse valor do teu, pô. Trinta, quarenta reais. Como que ele trabalha sozinho? Não, tem um parceiro lá dele lá. Aí, mano, deixa eu fazer sobrancelha também, tá vendo? Acho que ele tá com uns três meses que ele tá lá. Três, quatro meses. Aí eu de fora. E eu pensando que pra ir pra fora é que tá bacana, bacana, né? Ele disse que pra lá não é valorizado não, pô. É mesmo, só não. Eu duvido, não. Eu achei. Ele era de uma cidade? Capital mesmo, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, né? Ele viu que o barbearia tava vendo e comprou. Ah, daqui. Ah, de lá, né? De Imperatriz? De Imperatriz. E o barbearia, se o cara não for o dono, o cara empreender é complicado, não vou te mentir. Tá sendo funcionário. É. Funcionário só serve pro cara aprender, bicho. Eu tô pensando em explorar. Só explorar lá pro lado do Pará, ali pro lado do Marabá e Paropebas. Cara, eu... Em questão de prótese, entendeu? Eu vou ser sincero contigo, irmão. Lá parece até ser que tu ganha dinheiro lá, porque querendo ou não, o Pará tem muita oportunidade. Mas o custo de vida lá é alto, bicho. Não, mas eu... Não, exato. Mas lá no Pará, tu descendo pra lá, entendeu? É tipo... Como eu já tenho uma manhã de anunciar pro lado daqui, eu vou fazer o mesmo sistema na cidade de lá. Aham. Entendeu? E quando eu fechar... Ó, aquela região ali fica ficada de Montaximarabá, Paropebas e Canaã. Canaã é uma cidade que tá crescendo pra cá, né? E ali não tem profissional, não, se tu descendo. Ali não, ali não tem, não. Porque, tipo... Tu botasse uma parada bacana lá, mexida essa daqui, uma parada meio borreira, tu ganharia uma grana lá, pô. Só que aí eu te falo, tu vai preparado com capital bom, porque o custo de vida lá é alto. Eu, por exemplo, tô lutando pra alugar um apartamento lá em Marabá. Quanto? Apartamento menor do que esse daí, pô, daí da frente. 1.100, 1.300 reais, pô, lá em Marabá. E longe. 6,60 km da cidade. Agora longe mesmo. Só que assim, a cidade pra lá tá crescendo, pô, a região lá. Tá todo lindo pra lá. Marabá, Marabá, né? Marabá. É uma melhorada. Melhorou. Agora tá crescendo, o pessoal tá... Tem muita gente indo pra lá. Trabalhar com carro, essas coisas. A crescimento. Porque Canaã é uma cidade que vai acabar virando uma farolpebas. Canaã, né? Aham. Tá tendo muita mineração pra lá. Marabá, minha, eu vou trabalhar ela pro lado de farolpebas. Tá bom? E Marabá. E Marabá, cara. Ela tá trabalhando com... Virei no próximo... Assim, não, pra assim, não, Brax. Ela vende o ferro. Ferro, alumínio, aquelas que eles compram. Sim, sim. É, que eles compram o que eu tô lá pra aí. Agora... Hoje vai ser pesado, Marabá. Isso aí. Vai lá, me convida. Enfim, quando tu for lá, vai lá pra tu ajudar lá teu... Teu vô. Bota os ferros em cima do caminhão. Olha lá, se ela só fala desse jeito, eu não vou... Vou é muro. Pra falar, come pra lá pra tomar um coco. Trabalhando pesado, se ela não dá. Trabalhando pesado, né? Trabalhando pesado, né? O cara fica... O cara envelhece, é rápido. Que ponto, é doido. Tu primeiro fica dentro da delegacia. Trabalhando pesado e sol quente. Pegar sol no corpo. Eu pego em botezão, tem uma máquina que pega. Não, só pega quando chegar lá. Então, pra botar no caminhão. É, mano. Porque tem que organizar, né? Bota no cantinho. É doido. Não dá pra mim não, não, senhora. Tem um cara que eu... Que eu... Que eu me omitou. Ele falou, ó, John. Trabalha com produto pequeno. Com o valor alto. Uhum. Eu pego uma fita dessa por 20 pontos, menos por 100. É pequeno, né? Uhum. Olha aí, ó. Olha que quatro. 400. Isso daí é pra quê? Você vai falar as próteses. As próteses aí, ó. Pega por 600. Vendo por 2,500. É mesmo, bicho. Faz o empreendimento. Pior, produto pequeno. Quanto o valor agregado. Sai nada dessas próteses aí, pô? Varia, pô. Melhor isso mais quatro por mês. Quando o mês... Quando tá fraco, é mais dois. Só que tem um detalhe, né? Uhum. Cada próteses, eu ganho a manutenção. Tipo assim... O cara já vem e compra quando chegou, né? Ele vai ter que fazer a manutenção. É, pra ti que interessa mais a manutenção. Claro. Sem contar, claro, que o primeiro conta, né? Aquele 2 a 1 mil líquido, praticamente. Tu vê, a cega, mais de um salário e uma hora de serviço. Uma hora de serviço. Entendeu? Aí o cara analisa, aí tu começa a comparar as coisas. Falei, isso tá valendo. Aí tu lembra que aquele cliente, né? Ele ainda vai ter que vir duas vezes no mês. 180 a cada manutenção. É quase uma assinatura obrigada. Pelo menos por um ano ele vai ficar. Pelo menos por um ano. Porque não é fácil eles fazerem isso, entendeu? Uhum. Olha aí, pai. Só alegria. Você. O teu primo tá calvinho, hein? É só teu primo. Pai, ele tá... Ah, falei pra ele, se quiser colocar um... Ele vai embora hoje. Amanhã. Ele já foi embora, não? Vai amanhã. Ele ia me cortar aqui? Não, ainda não. Eu só ia me mandar mensagem. Eu acho que ele vai limpar. Daqui pra amanhã ele deve estar vindo. Vem, a gente fina ele, pô. Eu falo pra dele, vem. Facilita pro cara, pô. Isso aí a gente fina. Tem um cara aí, meu irmão. Ele ali, eu falei, fica pra... Daqui pro Augusteus 27. A entrada já tá feita. Será que das entradas aí vai virar só um? Abre os olhos assim, ó. Centraliza-se quando vai assim. Sim. Não, não, não. Não vai centralizar. Beleza. Pode fechar. Abre os olhos assim. Abre os olhos assim. Com o custo, só com o custo eu ainda consigo fazer R$1.000 por mês, é porque é R$300 conto, de R$300 que eu vendo, eu recebo R$274, porque tem as taxas das plataformas. Então fica só os cortes, né? Olha aí, pô, vamos com eles. Tô com o kit aqui, ó. Qual é o melhor para o dia? Esse daí quantos porcento? Esse aqui? 10% Mas esse aqui está muito bom, ó. Tá quanto aí? Um tá R$80. A partir de tu levar, eu te faço R$70 cada. Duas, né? Sim, sim. Tu levar os três, eu te faço R$60 cada. Pra tu fazer o kit, entendeu? Aí, se tu passar R$60, você esquece. Mais dá, pô. É o kit, entendeu? Aí vai dar três meses, bacana. Às vezes, depende... A intenção de tu passar dura mais. Mas três meses, tu passando todo dia... Não, eu vou pensar antes que vier já... Se comprar roupa, eu vou passar aqui, né? Tinha chegado pras que era R$10. Tinha chegado pras que era R$10. Com essas três. É isso. Porque a galera vai fazendo a promoção, né? Aham. Ela vai. Antigamente vendia de R$100. Antigamente estava mais caro, né? É, era onde estava começando. Agora vou colocar nos r$1. Ninh. Compris. E aí... Tá. 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 Amém. Amém.